Olá, aqui é a professora Rose e hoje eu trouxe algumas dicas para você aproveitar melhor o seu tempo de estudo. Para facilitar o seu estudo, nós vamos ver hoje um pouco sobre leitura, vocabulário, sublinhar, esquematizar. Então, vamos lá! Hábitos de leitura e ampliação do vocabulário A pessoa que domina com segurança leitura, ela consegue organizar o raciocínio e expor com clareza seus pensamentos, sem falar na possibilidade de ampliar o vocabulário e enriquecer a sua forma de escrever ou falar. A leitura é um exercício para focar a atenção e a concentração, ou seja, melhora a sua compreensão do texto. À medida que você vai adquirindo o hábito de ler, proporcionalmente, o vocabulário também vai se ampliando. Abre-se um leque de sinônimos, de palavras novas. Ler em voz alta, obedecendo sinais de pontuação, se é pergunta, se é um espanto, reforçando a entonação também, grito, o mesmo se você titubeou, soluçou, falou com ironia, né? Ou seja, a variação das palavras, né? A variação da voz e a pronúncia também. Quando você articula bem as palavras, né? Se a sílaba é forte, se a vogal é aberta ou fechada, tudo isso faz muita diferença para você compreender melhor o texto. Então, você está percebendo que ler com clareza, prestar atenção nas palavras desconhecidas e corrigir a pronúncia das palavras, ler com pontuação, vai fazer toda a diferença no seu estudo. Para compreender melhor a tecla do sublinhar, a gente primeiro precisa ler uma vez o texto para compreender o todo. Na segunda vez que você reler a matéria que você estiver estudando, é importante você já ir marcando, identificar parágrafo por parágrafo, cada parte importante do texto. Vamos ver só um pequeno parágrafo de uma matéria de jornal. Escolas distribuem cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social. A ação visa garantir a alimentação dos estudantes de baixa renda durante a pandemia do Covid-19. Coordenações regionais e unidades escolares de todo o Estado realizam, ao longo desta semana, distribuições de cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social. O objetivo é garantir aos estudantes de baixa renda uma alimentação adequada durante a pandemia do Covid-19. Ao todo, mais de 500 cestas de alimento já foram entregues às famílias. Então, se você observar em azul, são as ideias mais importantes desse parágrafo. Depois, é necessário circular ou destacar com outra cor as palavras-chave. Então, aqui eu coloquei em cor vermelha para destacar quais são as palavras importantes para que eu compreenda todo esse texto. Os argumentos, eu coloco ponto de interrogação para que eu possa discutir alguma coisa que eu achei interessante. Aqui ele diz assim, O objetivo é garantir aos estudantes de baixa renda uma alimentação adequada durante a pandemia. Então, a palavra garantir. Será que essa cesta vai conseguir sustentar todas as pessoas dessa família? Será que vai ser o suficiente? Dará para todos os dias? Então, é algo que eu tenho que começar a pensar. Isso é só um exemplo para você ver. Se tivesse outras ideias que você gostaria de questionar, de argumentar, de discutir, aí você colocaria ponto de interrogação. O dicionário. Buscar as palavras que você desconhece. Nesse caso aqui, as palavras, elas estão bem conhecidas. Com exceção da palavra vulnerabilidade. Então, eu vou buscar essa palavra no dicionário e vou trazer o significado dela para facilitar o meu entendimento dentro desse contexto. Algumas palavras que eu tenho mais facilidade para compreender. Ler o que foi sublinhado para ver se tem sentido. Por exemplo, aqui eu tenho algumas frases, algumas palavras que eu coloquei e eu vou buscar ver se me dá sentido. Então, se eu pegar coordenação, unidades escolares estão distribuindo cestas para as famílias, cestas básicas para as famílias em vulnerabilidade social. Para garantir a alimentação dos estudantes durante a pandemia do Covid-19. Isso ficou claro para que eu possa entender? Se sim, as palavras estão ou as marcas do texto, as partes mais importantes, me garantem uma compreensão. Caso contrário, eu volto a ler novamente e buscar outras palavras que possam me associar. Então, com isso, eu posso fazer um resumo. O resumo eu vou buscar não só palavras, mas eu vou trazer também frases curtas, simples, porque eu também não posso marcar tudo no texto. Se eu marcar tudo no texto, eu vou estar apenas copiando o texto. Então, eu vou resumir trazendo aquilo que realmente é essencial. E com as palavras, eu posso criar esquema. Então, o que é realmente o esquema? Então, o que é esquematizar um texto? Então, o esquema, ele é resultado de palavras sublinhadas. Foi o que você fez no texto anterior. Você buscou destacar os elementos, as palavras de maior importância no texto. Para facilitar a memorização e a explicação do texto. Porque se você tem texto de história, texto de ciência, texto de geografia, para você conseguir guardar todos os elementos, todos os detalhes, ficaria difícil. Mas você pode resumi-lo e depois transformar em esquema com palavras que associem, que façam você recordar, lembrar do conteúdo. A partir da ideia principal, aí você vai colocando as palavras, para depois colocar os detalhes, se for preciso. Então, eu posso ter várias ideias, posso ter várias ideias secundárias, e às vezes algum detalhe que vai fazer eu recordar aquele conteúdo que está sendo estudado. A forma do esquema, existem várias maneiras para você poder esquematizar. Como, por exemplo, usando setas, você pode usar círculos, você pode usar colchete, ou linhas curvas, retas. Cada um tem o seu método, cada um acha mais fácil. O que é importante é você ter fidelidade, ou seja, você tem que respeitar as ideias do autor, sem modificação ou ponto de vista, mesmo que você não concorde, mesmo que você não compreenda aquilo que está sendo dito, mas você tem que ser fiel às ideias daquele autor. O esquema lhe facilita a sua revisão, ele permite você ter uma visão clara, uma ideia clara do conteúdo e da informação, e de uma forma simples, então ele vai te auxiliar, ele vai te ajudar a guardar os pontos fundamentais daquela disciplina que você está estudando. Cada pessoa tem o seu jeitinho próprio de fazer seu esquema. Alguns usam mais palavras, outros menos, outros gostam de colocar exemplo. Então, você estudando, aos poucos, você vai descobrir qual a sua forma de sintetizar, de esquematizar a sua forma de estudar. Então é isso, espero que tenha ajudado vocês. Até mais!